Daí pessoal Tiger, Tiger Adu, adu, adu Desculpa Beleza Daí pessoal, beleza? Olha só, tô na loja Dollar Tree agora, aquela loja que é tudo um dólar ou menos, e o Alisson tá vindo se acha alguma bobicinha ali, que o Alisson sempre que tem uma bobice que ele não brinca, só chega em casa e joga Tô mostrando aqui no setor de brinquedos pra vocês, umas coisinhas que dá pra você ter uma noção como é de fácil acesso pra qualquer um que tem um brinquedinho olha só, aqui olha só carrinhos estilo Hot Wheels de ferro mesmo tem esses modelinho aqui esse aqui essa Lamborghini olha só que linda tudo um dólar gente acho muito barato isso só tem uma variedadezinha bem grande aqui ó tinha outros aqui no meio provavelmente aqui do lado tem esse que vem três só que aqueles mais simples, né Mustangzão Mustang esse carro aqui eu não conheço esse aqui é um Corvette tem algumas opções aqui tô falando baixinho pra não chamar a atenção do pessoal escolhe um aí pra você filho esse aí é estranho filho, o papai não gostou muito desse aí pega uma Lamborghini ou um olha só esse aqui ó esse aí é estranho parece de mafioso olha só arminhas ah tá desligado provavelmente a bateria dela tem aqui outros brinquedinhos arminha de espuleta aquela que bota espuletinha ali continuando aqui olha só essas arminhas aqui que soltam bolinha aquela tem uma cordinha amarrada bovaradadzinha aqui embaixo vem de outros bobcinhas tem muita muita coisinha gente aquelas bolinha florescente aqui outras arminhas daquelas que soltam dadinho, dardo motoquinhas chaco ninja maciozinho pra quem não se matar né roupinha de ninja roupinha de pirata e tem mais outros tipos ó isso aqui é espadinha coisa de pirata também ó pra fazer joguinho né ninja tem que ter as coisinhas de pirata também ali pra quando o menino quer ser pirata ó isso aqui eu vou botar nas costas da criança se tornar uma tartaruga ninja mais uns bonequinhos aqui mais umas frescurinhas ó soldadinhos maiores soldadinhos grandes aqui ó pode ver pelo tamanho dele do lado de minha mão e aqui tem aqueles pequenininhos ó padrãozinho que eu brincava quando era pequeno também 31 anos já na cara ó mais coisinhas aí embaixo isso aqui é aquelas massinhas de modelar ó vem isso aqui vem 8 unidades ó 8 unidadezinhas aqui tem mais bonequinhos dinheirinho falso bonejinha falsa pra começar a ensinar a criança a cuidar do dinheiro de brinquedo bolinhas mais e mais e mais brinquedos tintinha pra pintar o cabelo da criançada não esse aqui eu acho que é aqueles spray que joga tipo uma teia ó brinquedos da avengers que esse aqui é um puzzle é um quebra cabeças que fala em português isso é o que? isso é puzzle também mais os bonequinhos olha só aqui tem mais esses taquinhos aqui pra vocês brincar tu gosta da loja do Dollar Tree Alison? o que? é tem bastante variedade olha só já tá com sono e pra não dar briga das meninas aí olha só tem a margem aqui dos Simpsons não dá briga das meninas aí olha só roupinhas também de menina ó da Sininho cabelo minha filha não começou nessa de pedir brinquedos ainda pra ela um aninho e um aninho e um mês e não começou ainda com isso mas tem algumas opçãozinhas aí olha bonequinhos mas bonequinha Barbie já tem esse aí meu príncipe parece que já tem aqueles dadinhos lá de brinquedos de letras olha só que bonitinhas bonecas gente já fiz um vídeo especial só dessas bonequinhas pra vocês uma vez né lembrando tudo um dólar ó unhazinha falsa 60 unhas que isso yellow directions bônus ó pra fazer bolinha gente poxa roupinha também de naquela de botar na na menininha pra fazer que trabalha na cozinha mestre cuca mais bonequinhas ali embaixo ela tem isso aí a professora a teacher é ele tem umas dificuldades em algumas palavras então gente quem me pergunta ele nos vídeos no português ele tem bastante dificuldade ainda mas a gente tenta o máximo que a gente pode tem bastante puzzle ó é quebra-cabeça eu gosto é que você tem em casa né e aqui do outro lado tem mais outros ó é meu príncipe é é você lê o que é tiger pieces é pecinhas de tigre em português é é aqui tem mais alguns outros brinquedos diferentes bolinhas bolinhas bichinho de pelúcia esse aqui eles eles bolinhas de sabão bolinhas de sabão você quer aqueles outros coisinhas de montar é eu gosto gosta tem mais outras coisas ó machadinho cordinha pras meninas pularem aí ali é um negocinho de jogar assim que ó olha só opa vai jogar filho ó ó agarra ó coloca ali pro papai coloca ali pro papai tá aí então joga nossa senhora eu te matei matou isso é de que? é de brincar sim meu príncipe e aqui tem mais outras variedadezinhas ó isso aqui é pra fazer bolinhas de sabão daquelas diferentes tal mais brinquedinhos aqui arminhas d'água cantando ninguém merece né olha aqui ó pra um meu soldado tu vai ser soldado filho? vai ser you be a soldier? ou you be a soldier? humm wanna be? ó tem essas aqui embaixo tem um pacetinho de soldado também ó senão tem mais verdinho mais brinquedinhos aqui e aí e aí e aí e aí e aí gente pessoal tudo beleza? hahaha que esse risada forçada foi essa meu filho? ó e olha e aí carrinhos olha é isso aí é o que? a massinha que eu gosto é? mas guarda porque a mamãe sabe que você vai espantando lá em casa com essas massinhas hahaha então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado esse foi o vídeo que to falando mais baixinho por causa da eu quero chamar muita atenção é isso aí se gostaram deixe o like de vocês se ainda não são inscritos no canal se inscreva no botãozinho de inscreva-se logo aí abaixo e até o próximo vídeo e tchau tchau olha só fechando bem nesse Lamborghini aqui ó e aí e aí e aí